Luxo e Requinte marcaram mais uma edição do tradicional Baile do Preto e Branco promovido pela diretoria do Santos Futebol Clube. O evento foi realizado nesse final de semana. Uma festa alvinegra com certeza. Torcedores, sócios, conselheiros e diretores lotaram o salão de mármore do estádio Urbano Caldeira para mais uma edição do Baile do Preto e Branco. Foi tudo escolhido a dedo, com muita preocupação, muito cuidado, muito capricho. Um grupo de voluntários para poder divertir o associado, para poder divertir as pessoas do clube, para a gente poder relaxar um pouco. O Santos dispensa apresentações, tudo o que representa para o futebol nacional e mundial, os seus ídolos e os seus craques que sempre saíram daqui. Então é um momento de muito orgulho e muita festividade para todos nós. O cardápio, muito bem elaborado, tinha coquetel de camarão e carne vermelha no jantar. A música ficou por conta da banda BSH Coral. Comemorar aqui na Vila Belmiro é sempre tudo de bom. Tudo de bom. É onde eu comecei, é onde eu terminei. Entendeu? Então é tudo de bom. O Santos é tudo de bom. É um prazer muito grande para a gente encontrar os amigos aqui, eu vim com o Cotinho. E a gente está aqui passando esse momento maravilhoso. Esse mês de outubro é sem dúvida um mês de festas para a torcida do Santos. Além do tradicional baile do Preto e Branco, uma outra comemoração marcou o clube, o centenário da Vila Belmiro. Nessa série de comemorações, nós trouxemos o Benfica para fazer um jogo que eles até nos convidaram para jogarmos lá também em Portugal, futuramente. Aproveitamos também a homenagear o nosso ídolo, que é o Leo, o Giovani. E eles encerraram a carreira sem ter feito uma festa de encerramento. E foi motivado esse jogo por conta do Leo ter jogado tanto no Benfica quanto aqui no Santos. E muito querido o Leo lá em Portugal também. O vice-presidente também fez um balanço da campanha do time principal esse ano. Destacou a importância do título paulista, a quarta colocação no Brasileirão e o fato de ter ficado entre os oito melhores na Copa do Brasil. Ele garante que o clube não tem a menor intenção de demitir o técnico Dorival Júnior. Eu acho que não é o momento de se trocar técnico, porque é uma fase muito perigosa e nós não podemos mexer com o grupo agora. Nós temos um grupo de bons jogadores qualificados e eu acho que nós temos que manter esse grupo e motivá-los.